Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que a ação de despejo é a via processual adequada para comprador tomar posse de imóvel locado. O colegiado definiu que o meio adequado para ter a posse do bem, no caso de aquisição de imóvel locado, é a ação de despejo e que a ação de emissão na posse não serve para esse propósito. O entendimento teve origem em ação de emissão na posse, ajuizada pela compradora de um imóvel alugado, após denúncia do contrato de locação firmado pelos antigos proprietários, com o objetivo de entrar na posse do bem. A autora alegou que o contrato não estava verbado na matrícula do imóvel e que o locatário não respondeu às tentativas de renovação do aluguel, não pagou as parcelas em atraso nem restituiu o imóvel. Já o locatário apontou a inviabilidade do instrumento processual utilizado pela nova proprietária, pois com base na lei que dispôs sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos relacionados, a ação adequada seria a de despejo, independentemente do fundamento do término da locação. A relatoria no STJ foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que observou no voto que o artigo 5º da Lei nº 8.245, de 1991, é expresso ao determinar que a exigência da posse por quem adquire imóvel alugado seja feita em ação de despejo, porque a alienação durante a relação locatícia não rompe a locação, que continuará tendo existência e validade. O relator ponderou ainda que a averbação do contrato junto à matrícula do imóvel só é necessária nos contratos de locação com cláusula de vigência, para afastar a denúncia pelo novo proprietário antes de vencido o prazo, e ressaltou que o entendimento diverso poderia prejudicar o direito de terceiro que regularmente ocupa o bem.